Feliz pela oportunidade de estar aqui em São Bernardo, o público que está vindo fazendo ótimas campanhas, conferindo o Paulista e ter a oportunidade de estar aqui. O grupo me recebeu muito bem, agradeço a comissão técnica, a todo mundo. Minha expectativa é muito grande, primeiro campeonato aqui em São Paulo, até então já joguei na parte de lado sul, nordeste, e aqui em São Paulo nunca tinha jogado, vai ser a primeira vez, então a expectativa é sempre muito grande. Conta um pouquinho para o torcedor aqui do estado de São Paulo, que ainda não te conhece, como que é o Vinícius Baiano, sua característica de jogo, como que o treinador pode te usar ali em campo? Então, o Vinícius Baiano é um atacante de ponta, rápido, eu gosto de jogo de um para um, velocidade, faço outras funções também, mas a minha posição é atacante pela esquerda, é isso. E Série D, o que você imagina, como que deve ser essa competição, o que você imagina que o clube precisa ter para conseguir avançando de fase, vencendo as partidas? Então, muito trabalho que a gente está tendo já durante as semanas que a gente está tendo de treino, acredito que o grupo é muito forte, a Série D é um campeonato que requer força, é concentração, é jogo difícil, às vezes os campos muito ruins, e o importante é a gente estar junto, a gente suportar a diversidade que vai ter durante o jogo, e concentração, eu tive a oportunidade de fazer, e é isso aí, a gente já vai começar, já começamos a pensar no jogo de dia 17 em casa, que é um jogo muito importante para dar início a uma grande campanha. Muito boa sorte com a camisa de São Bernardo. Muito obrigado.